Abertura Olá amigos, as melhores saudações para todos. É com prazer que estou aqui em contacto convosco para, na sequência de alguns pedidos, apresentar uma síntese da conferência que apresentei na Academia Sénior da Santa Casa da Misericórdia da Venda do Pinheiro. Intitulada Fátima Mais de 100 Anos de História. Estou a pensar neste momento não só naqueles que estão aqui presentes que tiveram gentileza de vir, mas também estou a pensar nos que eventualmente estejam connosco em qualquer ponto do mundo, visto que estamos na internet e a internet é uma emissão global. É aí que, onde haja um português, onde existe alguém interessado, a nossa emissão pode estar a ser vista neste momento. Permitam que eu faça uma dedicatória nesta abertura à memória do meu falecido pai, Alfredo Nunes Forte, que quis o destino que tivesse nascido aqui na Venda do Pinheiro, filho de Maria do Carmo, era assim que ela era conhecida, mas ela era Maria José do Rosário de António, precisamente no dia 13 de maio de 1917, às 12 horas. E, portanto, achei que fazia sentido fazer esta dedicatória ao meu pai. É certo que eu também estou ligado, porque nasci também num dia 13, não de maio, mas de março. E isso também faz uma ligação com uma outra personalidade que será aqui hoje falada, que é o Papa Francisco, mas especialmente numa outra conferência que vai haver. Aproveito para agradecer a presença de todos aqueles que estiveram no dia 18 no Auditório Nunes Forte da Santa Casa da Misericórdia da Venda do Pinheiro. Nomeadamente, os alunos da Academia Senor, utentes do Centro de Dia e alguns amigos, entre os quais João Pereira e Ivone Marques. Tivemos também a presença de funcionários e colaboradores da Santa Casa e, em representação da instituição, a doutora Regina Nunes, coordenadora da Academia. Fátima foi e é um tema controverso. Há quem acredite e quem duvide. Curiosamente, entre os que duvidam, há muitos que tentam encontrar explicações para os fenómenos que, de facto, ocorreram em Fátima e foram presenciados por muitas pessoas. Interessei pelo assunto há muitos anos, por várias razões, e por profissionalmente ter participado em programas da escritora Odete São Maurício sobre o tema na Emissora Nacional. Fiz também programas dedicados a Fátima na Rádio Renascença e nos emissores associados de Lisboa, Clube Radiofónico de Portugal, baseando-me em documentação escrita, muita dela pela irmã Lúcia, e empolhimentos de pessoas que estiveram na Cova de Iria em 1917, como a irmã mais velha de Lúcia, Maria dos Santos, e o irmão de Francisco e Jacinta, João Marto, com quem falei várias vezes, e que entrevistei para a TVI, então designada por quatro, numa fase em que realizei missas em direto de vários pontos do país, para aquela estação emissora, e duas vezes a partir do Santuário de Fátima. As primeiras visões de Lúcia e as aparições do anjo. A história de Fátima pode dizer-se que começa antes de 1917, porque em 1914 a Lúcia tem uma visão, está sozinha, e parece-lhe ver alguém transparente, luminoso, como que embrulhado num lençol, como ela dizia. No ano seguinte, já acompanhada de três meninas, vê também um vulto mais distintamente, mas não consegue identificar quem é. Contudo, em 1916, Lúcia, a já acompanhada dos dois primos, tem a visão blanca. Olha, podemos ir brincar? Não. Primeiro temos de rezar o texto. Ave Maria, Santa Maria, 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 Não tenham medo. Eu sou o anjo da paz. O que é que ele disse? Mas porquê que disse isso? Porque não ouvi nada. Vi o anjo. Isso vi. Mas não consigo ouvir nada do que ele diz. Mas tu disseste oração connosco. Só repeti o que vocês diziam. Tomai e bebei o corpo e sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Vocês viram a rostia. Vocês viram o sangue. O anjo deu-nos a santa comunhão. Primeiras aparições, primeiras complicações. O anjo deu-nos a santa comunhão. O anjo deu-nos a santa comunhão. O anjo deu-nos a santa comunhão. Eu sou do céu. Mas o que é que vem cá fazer? Vim para vos pedir que venês aqui seis meses seguidos. Dia 13, esta mesma hora. Reza o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Dá atenção, hein? Não dicas nada a ninguém. Não digo, não. Estás dispensada. Minha mãe! Minha mãe! Minha mãe! Luz na calvateria e Nossa Senhora que nos prometeu levar para o céu. Não é possível. Se é que tivesse uma santinha para ver Nossa Senhora? É verdade. Eu via. E Francisco e ele. Você também. Minha tortinha. Achas que Nossa Senhora te ia aparecer a ti? Acredito-me, mãe. É verdade o que está a dizer a Jacinta? Vocês viram Nossa Senhora na calvateria? Sim, é verdade. Isso tem lá jeito! Coisas assim! Garotos como vocês! Garotada! Inventar uma coisa dessas, meu Deus! Não se deve brincar que a religião... Entruji-se! Entruji-se! Bem te digo, minha filha. Eu não posso admitir uma mentira na boca dos meus filhos. Amanhã à noite, quando voltares para o rebanho, leve-te a todas as casas da aldeia. Tu vais confessar às pessoas que as enganaste e vais pedir-lhes perdão. Eu não me quero convidar toda a gente do meu tio. Não pode ser. Vê, como é que tens a culpa? Para que é que foste dizer? Ah, para quê? Fiz mal. Mas eu nunca mais digo nada a ninguém. Ai, meu Deus superior. Estas desgraças só nos acontecem a nós. Então, mas o que é que se passou? Na cova, estava na amante da gente. Vinha gente de todas as aldeias. Mas, de repente, a Lúcia teve um sobressalto. Levantou-se e disse, aí está o relâmpago. A senhora vai chegar. Então, os três correram pela encosta até a pequena azeneira. A Lúcia tinha o ar de falar. Mas não se via nada, nem se ouviu nada. Só quando a Lúcia disse que a senhora tinha partido em direção ao nascente, nós vimos todos as folhas voltadas para lá, para o nascente. Eu pedi a Nossa Senhora que nos levasse para o céu com ela. Ela respondeu, Sim, a Jacinta e o Francisco levam-os em breve. Depois disse, Tu ficas cá mais algum tempo para me fazer conhecer e amar. Isto custa-me tanto. Se não se deve dar a mínima atenção a essas coisas. Eu acho que é justa a gente acreditar. Isso não passa no produto da imaginação. As crianças não metem as crianças. É a pena esta cabeça dela. Isto não pode continuar. Vocês andam a enganar toda a gente. Por vossa culpa vai esta gente toda para a covadeiria. Vamos acabar com isso. Não apanham. Mas, minha mãe, a gente não obriga ninguém a ir. Quem quer vai, quem não quer não vai. Isto não é nada. O pão é que tu vai fazer o seu prior. Eu te castigo como deve ser. Vou-te obrigar a confessar que me não diste. Isso tem lá jeito. Toda a gente a corretar a covadeiria a arrasar diante de uma carrasqueira. Vais-me contar tudo o que viste e ouviste na covadeiria. Que sofrimento, meu Deus. É a minha filha. Não me parece uma revelação do céu. Normalmente, quando se dão estas coisas, nosso Senhor manda as almas a quem se comunica de dar conta do que se passa aos seus parcos, aos seus confessores, tu, ao contrário, retras-te quanto podes. E isto também pode ser um engano do demónio. E se for verdade o que o Senhor prior disse? Que isto podia ser um engano do demónio? Não, não é o demónio. O demónio é muito feio. Está demais pela terra. E a senhora é tão bonita e a gente viu-a subir ao céu. Mas depois da vinda da senhora nunca mais houve paz lá em casa. Se calhar era melhor dizer que mentiu se tudo se acabava. Não fazes isto. Não vejo que agora é que vais mentir e que mentir é pecado. Lúcia! As pessoas que vão contigo à cova de Iria faltaram tudo. Estragaram tudo. Além disso, não somos só nós que lá temos terras. Os outros também são prejudicados e agora querem que a gente lhe dê o prejuízo das colheitas. Daqui por diante, quando tiveres fome, vais pedir comer a essa senhora. Pois, tu só dês comer do que se cultiva na cova de Iria. Os últimos três meses das aparições. Em 13 de agosto, os pastorinhos foram afastados da cova de Iria, mas como fora prometido em outubro, houve um sinal de validação nas aparições. Trata-se de propaganda feita por agentes alemães ou do Vaticano. que é a mesma coisa. Já que neste momento, o melhor representante da Alemanha é o Papa. Enfim, senhor administrador, isto está talvez um pouco exagerado. Eu o que vejo aqui é não devemos permitir que se desenvolvam as aparições. vocês são Manoela e Olímpia Márdoa. Sim. Tenho aqui uma intimação. Por requerimento de 10 de agosto de 1917, do senhor Artur de Oliveira Santos, administrador do Conselho de Vila Nova de Orain, do qual depende esta freguesia, a Força Pública ordena a comparência imediata dos senhores António dos Santos, Emanuel Marto e seus filhos para uma investigação sobre perturbações de ordem pública. Não sejam lá em Fátima. Acredito nestas coisas. Sim, senhor administrador. Eu acredito-me em tudo o que as crianças dizem. Eu também quero ver o milagre. Vamos lá todos. Eu levo os pequenos da minha charrette. Não siga mal, senhor administrador. Eles vão muito bem sozinhos. Quero fazer-lhe algumas perguntas. Vamos a Fátima, a Casa Superior. Vamos lá. Eu quero ver a minha mãe. Nós, horas, vamos oferecer este sacrifício. Pode-te a pendurar o encolado. A primeira já está frita. Sirva-lhe. A não ser que faus. O que é que você me sempre quer? Continue a rezar o terço para alcançar o fim da guerra. O que é que eu quero para as fotografias? Amanhã vamos morrer todos na covedoria. Se a Santíssima Virgem não faz o milagre, vão-nos matar a todos. Vão-nos matar a todos. Vão-nos matar a todos. Vão-nos matar a todos. Eu sou a Senhora do Rosário. Continuem sempre a rezar o terço, todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas. Não ofendam mais a Nossa Senhora, que já está muito ofendido. Ação! 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 According to! Ação! Ação! Dizemos! Ação! 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 viram um raio e pensavam que ia começar uma trovoada e até se recolheram naquela zona onde agora é o santuário e onde eles estão neste momento sepultados. As pessoas falavam então desses efeitos, inclusivamente que as folhas da desenheira se voltavam na direção para onde Nossa Senhora ia e até uma coisa muito curiosa que me disseram e ao princípio eu não percebi o que é que isso queria dizer, um senhor e depois outros contaram-me que se ouvia uma zenida. Eu perguntei-lhes, mas o que é isso de zenida? Zenida é como faz um enxame de abelhas, mais ou menos assim. E portanto, na convicção daqueles que estiveram na covadeiria, Nossa Senhora esteve lá porque manifestou a sua presença, embora não a vissem. Aos pastorinhos, Nossa Senhora apareceu nos Valinhos a 19 de agosto de 1917. O local está assinalado deste modo. Nos Valinhos há a Via Sacra, a Capela Santo Estevão e o Calvário Húngaro, oferecidos pelos refugiados húngaros fugidos do domínio comunista. A construção foi autorizada em 1956. Na Igreja Paroquial de Fátima, onde os três pastorinhos foram batizados, ainda se encontra a pia batismal original e também o Sacrário da Época, onde naturalmente se guardavam as hóstias e que o Francisco considerava que Jesus estava ali porque ele dizia que em cada hóstia Jesus estava escondido. Nesta imagem vemos a Capelinha das Aparições, construída pelo povo em 1919, destruída em 1922 e reconstruída no mesmo ano. Protegida em 1982 por um telheiro, aquando da primeira visita de João Paulo II. Ao lado, a azinheira grande, testemunha viva das aparições. Mas não foi nesta azinheira que historicamente se diz que Nossa Senhora apareceu. A azinheira onde Nossa Senhora apareceu estava no local onde agora se encontra esta coluna de mármore assinalada pela seta azul. Nada resta dessa azinheira porque os peregrinos foram levando como recordação pedacinhos da azinheira até que nada restou. A zona da Capelinha das Aparições de Fátima pode ser vista 24 horas por dia através de uma câmara colocada na Capelinha e ligada à internet. E esta é precisamente a imagem que pode ser vista em todo o mundo via internet mostrando também todas as cerimónias que ocorrem neste local várias vezes por dia. Estátua do Sagrado Coração de Jesus em bronze dourado, benzida em 1932 e colocada no meio do recinto para simbolizar a centralidade de Jesus na mensagem de Fátima. Na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, no mesmo local onde se haviam recolhido na primeira aparição, quando ao verem um relâmpago pensaram que ia haver uma trovoada, estão agora sepultados os três videntes. Jacinta e Lúcia à esquerda e Francisco à direita. As imagens de Nossa Senhora do Rosário. A Virgem Maria tem muitos rostos. Todos nós a conhecemos como Nossa Senhora da Misericórdia, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Ó, enfim, tantos e tantos nomes que lhes são atribuídos, mas sendo sempre a mesma Virgem Maria. Um relaciona-se, curiosamente, com uma imagem venerada na venda do dinheiro. Em 13 de outubro de 1917, a Senhora do Rosário mostrou-se aos pastorinhos, também como Nossa Senhora do Carmo, tal como no princípio do cristianismo teria sido vista por quatro crianças no Monte Carmelo, em Israel, com o escapulário, símbolo do devoto cristão à Virgem Maria. Por curiosidade, refiro que na época das aparições, essa era a imagem principal da Capela da Venda do Pinheiro, até à inauguração da Igreja Puriquial, em 1995, onde se encontra atualmente. Todos conhecemos a imagem oficial de Nossa Senhora de Fátima, de mãos postas. Mas não é a única. A imagem de Nossa Senhora de Fátima tem, pelo menos, mais duas versões muito interessantes que as pessoas conhecem e que, às vezes, nem sequer associam à mesma aparição de Fátima. Uma das imagens é esta e faz referência ao Imaculado Coração de Maria, em sofrimento, com coroa de espinhos. Chama a atenção para a posição da mão direita de Nossa Senhora de Fátima. Em várias descrições, e também nesta imagem que foi desenhada sob instruções da Irmã Lúcia, Nossa Senhora tem a mão naquela posição que viram na estátua, de onde saem raios de luz. Era outra forma de comunicar com os pastorinhos. Não seria só uma forma verbal. É que Nossa Senhora, segundo Lúcia, não comunicava apenas por palavras, mas também por imagens. Da mão direita saiam raios de luz, nos quais os pastorinhos visualizavam diversos acontecimentos. Nesta imagem é quando Nossa Senhora revela o destino dos três pastorinhos. Na estrela azul estão os pastorinhos mais novos já no céu. Na estrela amarela, a Lúcia ainda na terra. Mas essa representação da Virgem de Fátima com a mão direita levantada está num sítio muito visível em Fátima e a maioria dos peregrinos não dá por ela. Está exatamente no torrião da Basílica Principal de Fátima. Outro pormenor. A primeira vez que reparei no facto de Nossa Senhora não ter coroa e depois ter verificado que nos escritos de Lúcia isso estava referido, foi quando a minha mãe comprou esta imagem, que eu considero muito bonita, muito perfeita, e que eu reparei que não tinha coroa. Nem tinha sítio para a colocar, porque normalmente, como sabem, tem um furinho onde se segura a coroa. É a maneira de, na imagem, conseguirem que a coroa fique na cabeça e não caia. E eu disse ao homem, quer dizer, a imagem não está completa, falta a coroa. Olha filho, eu também reparei nisso e fui dizer à Senhora, e todas as imagens desta coleção estão assim. Estranhei, mas fui saber a razão. De facto, nas visões dos pastorinhos, e tal como inicialmente foi representada em gravuras inspiradas nas descrições dos videntes, a Senhora do Rosário não aparece coroada como atualmente. Esta é até uma das imagens mais conhecidas de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, distribuída nos primeiros tempos das aparições, e como se vê, não tem coroa na cabeça. Então, o porquê da coroa na imagem da Senhora do Rosário de Fátima? Porque a Virgem Maria é Rainha de Portugal. A explicação está representada nestes azulejos. Na sequência da Independência de 1640, D. João IV proclamou Nossa Senhora da Conceição, a Virgem Maria, como Rainha de Portugal. A partir de então, os reis portugueses não mais usaram coroa. Faziam-se representar com a coroa ao lado. E assim, a imagem original de Nossa Senhora do Rosário de Fátima foi coroada oficialmente em 1942. A coroa de Nossa Senhora de Fátima é muito valiosa, não apenas materialmente, mas também afetivamente, porque foi fabricada com o ouro e as joias de família doadas pelas mulheres portuguesas, em agradecimento por Portugal não ter entrado na Segunda Grande Guerra. Fátima e os atentados a João Paulo II Em 13 de outubro de 1981, João Paulo II sofreu um gravíssimo atentado em Roma. Foi atingido por três tiros disparados pelo turco Aliaca. Uma das balas, por frolho tórax. A intervenção cirúrgica levou 4 horas e 20 minutos. Os médicos não conseguem explicar como João Paulo II sobreviveu a uma bala a poucos milímetros do órgão vital. O Papa considerou que teria sido a mão divina de Nossa Senhora a desviar no último instante a bala que lhe era dirigida ao coração. João Paulo II, um ano depois, vai a Fátima agradecer a Nossa Senhora, na sua convicção, ter-lhe salvo a vida. Mas acaba por ser alvo de um segundo atentado pelo padre Juan Cron, que exigia que o Vaticano revelasse a terceira parte do segredo de Fátima, o que viria a acontecer em 2000. João Paulo II resolveu oferecer ao Santuário de Fátima a bala que tinha perfurado o seu peito. Foi com surpresa que a joelharia que fez a coroa de Nossa Senhora de Fátima, em 1942, soube que a bala que atingiu João Paulo II tinha precisamente o mesmo diâmetro da anilha que o nas hastes do diadema em que o projeto foi colocado quase meio século depois. Em 2000, na última viagem oficial a Portugal, o Papa João Paulo II proclamou os pastorinhos Francisco e Jacinta como beatos. Foi também em Fátima, a 13 de maio de 2000, que oficialmente foi revelada e comentada a terceira parte do segredo. A chamada terceira parte do segredo de Fátima, com o qual João Paulo II se identificou, foi descrita em textos pela Irmã Lúcia, mas também está visualmente descrita numa imagem que vamos mostrar. Vimos numa luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se vêem as pessoas num espelho, quando lhe passam por diante um bispo vestido de branco, tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre, que atravessou uma grande cidade meio em ruínas, e meio trémulo com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena e orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho, chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da Grande Cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas. Segundo uma interpretação da Santa Sé, o segredo consiste numa visão profética comparável às da Sagrada Escritura, que não descrevem de forma fotográfica os detalhes dos acontecimentos futuros, mas sintetizam e condensam sobre a mesma linha de fundo factos que se prolongam no tempo numa sessão e duração não especificadas. Em consequência, a chave de leitura do texto só pode ser de caráter simbólico. A irmã Lúcia, no seu encontro com o enviado do Papa, antes da divulgação do segredo, reafirmou a sua convicção de que a visão de Fátima se refere sobretudo à luta do comunismo ateu contra a Igreja e os cristãos e descreve o sofrimento das vítimas da fé no século XX. A consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria Em 13 de junho de 1929, em Tua Espanha, Lúcia tem uma visão da Santíssima Trindade com Nossa Senhora, que lhe diz que é chegada à altura do Santo Padre, em união com todos os bispos do mundo, consagrar a Rússia, prometendo por este meio salvá-la. Parece uma coisa fácil, mas não foi. Os Papas foram recebendo esta informação de Lúcia, mas não corresponderam exatamente ao pedido que ela fazia por razões diplomáticas. Apenas diziam, consagramos todo o mundo ao Imaculado Coração de Maria. Não referiam a palavra Rússia, e Lúcia sucessivamente ia dizendo aos Papas que não era assim que Nossa Senhora tinha pedido que se fizesse. João Paulo II, depois de ter consultado vária documentação, ainda no hospital, quando estava a reporar do atentado, tomou nota desta indicação e quando foi à janela do hospital agradecer às muitas pessoas que lá se encontravam para saber do seu estado, dias depois, obviamente, consagrou a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. O texto inicial dizia que a Rússia tinha que ser consagrada em união com todos os bispos do mundo. E João Paulo fez apenas essa consagração sozinho. Então, a irmã Lúcia, que já escrevia, como veem numa máquina, além de escrever muitas vezes à mão, escreveu ao Papa era necessário que a consagração fosse feita em união com todos os bispos. João Paulo II tomou boa nota desse pedido e em 25 de março de 1984, na Praça de São Pedro, em união com os bispos de todo o mundo, e perante a imagem histórica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que foi expressamente de Fátima ao Vaticano, num helicóptero, o Papa João Paulo II, como fora pedido, consagrou a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Lúcia confirmou ao Santo Padre por escrito que desta vez tudo tinha sido feito como a Virgem Maria lhe tinha pedido em Tui. O muro de Berlim, que durou 28 anos, inesperadamente, começou a ser derrubado um dia depois de Lúcia ter escrito ao Papa. Por essa razão, um imigrante português resolveu oferecer o pedaço do muro de Berlim que está exposto no Santuário de Fátima. O número 13 é relacionado a Nossa Senhora de Fátima por ela ter escolhido esse dia para aparecer em Fátima entre maio e outubro. E o número 13 está ligado a outros protagonistas como a Irmã Lúcia e a João Paulo II, o Papa de Fátima. A Irmã Lúcia morreu a 13 de Fevereiro. O agora Santo João Paulo tornou-se Papa aos 58 anos. 5 mais 8 igual a 13. Pontificado 9.301 dias. 9, 3, 1 igual a 13. Partiu para a casa do pai na décima terceira semana. Tinha 85 anos. 8 mais 5, 13. Morreu em 2 do 4 de 2005. 2 mais 4 mais 2 mais 5, igual a 13. Às 21 e 37. 2 mais 1 mais 3 mais 7, igual a 13. Em 13 de maio de 2011, em Fátima, foi passado um vídeo com 13 minutos sobre a vida de João Paulo II a propósito de estar para breve a proclamação de João Paulo II como biato. O estranho é que no início da projeção houve um fenómeno solar que emocionou os fiéis e foi notícia em destaque na imprensa e na televisão. Para o fenómeno atmosférico, visto apenas na região de Fátima, há explicações científicas mas mesmo assim pela coincidência do facto e a projeção do vídeo de João Paulo II estar a acontecer naquele momento provocou intensa emoção entre os fiéis. Amanhã estava quente. Depois de uma missa com uma longa homilia, os peregrinos preparavam-se para ver um vídeo de 13 minutos sobre João Paulo II. Nessa altura, cada vez mais pessoas erguiam os olhos para o céu. Os próprios sacerdotes que estavam no altar saíram para registrar o que se passava. A emoção não terminou porque se seguiu a Deus à imagem de Nossa Senhora. Milhares de lenços brancos pintaram o recinto. Encerradas as celebrações que recordaram João Paulo II, cerca de 200 mil peregrinos iniciaram o regresso à casa. João Paulo II e a construção em Fátima da Basílica da Santíssima Trindade. O Papa de Fátima nunca esqueceu a cova da Iria, que visitou em 1982, 1991 e 2000, e resolveu oferecer um presente para a nova Basílica da Santíssima Trindade. O túmulo de São Pedro encontra-se no ponto indicado por esta seta debaixo do altar do Vaticano. E daqui, João Paulo II resolveu tirar um pedacinho que enviou para Fátima e que se encontra no altar da nova Basílica da Santíssima Trindade, no ponto assinalado por ele. A irmã Lúcia esteve em Fátima a 13 de maio de 2000, a assistir à dietificação dos primos, e três dias depois visitou os lugares da sua infância. Nos dias 21 e 22 de maio de 1946, Lúcia visitou Fátima e identificou os locais das aparições. 54 anos mais tarde, com os seus primos Francisco e Jacinta já beatificados, Lúcia deslocou-se uma vez mais aos campos, onde outrora apachentou os rebanhos da família e foi protagonista, com os seus primos, desse acontecimento que marcaria definitivamente a história da Igreja no nosso país e no mundo. Só um pedaço da pedra está lá, onde estava o anjo. O resto é guardado no santuário, mas foi esta pedra, que a irmã Lúcia, em 1946, mostrou ao doutor Galamba. Sim, sim. Lúcia chegava à sua casa, que visitava começando pelo poço que seus pais tinham no quintal. O regresso de Lúcia à sua casa 54 anos depois de ali ter estado pela última vez. Um carreiro, todo assim, e nós sentávamos lá em cima, com as pernas estendidas para baixo, e tínhamos a escorregar, de lá para baixo até aqui. A nossa era era redonda, e era bastante grande. Quando aparecia uma espira carocha, então eu era a encarregada de conspira carocha, e deram um abraço a todas as pessoas que estavam à volta das pessoas que estavam escaminhadas, do mundo. No nosso quintal havia figueiras de cima no pátio. Era um pátio assim grande, e havia umas figueiras também grandes. Então, tinha várias árvores. Tinha macieiras, tinha pereiras, tinha cervejeiras. Irmã, qual era a fruta que a irmã gostava mais? Ah, isso não sei. Gostava de todas? Gostava de todas. Quando era o tempo de todas, porque não vinham todas ao mesmo tempo. Lúcia entra então na casa onde cresceu, a casa de seus pais, onde recebeu os primeiros ensinamentos da fé, e onde muitas vezes conviveu com os seus primos Francisco e Jacinta, que a visitavam com frequência. A sua cama aqui no quarto era assim como esta está. Sim, com a casa está aqui. Está ali com a cabeça para a cima. E ali eram os cadetes onde segurava a roupa. Apoca a cantar-se, que era a casa de Madarinha dela. Mas este regresso da vidente de Fátima às suas origens conduzia ainda a um lugar especial. Aquele onde a 30 de março de 1907 nascia para a fé e pelo batismo se tornava um membro do povo de Deus, a igreja paroquial de Fátima. e até a água. Inscreva-se. Meu Deus, eu tenho uma doce, um inverno e um dia bom Por fim, o carro que transportava a religiosa carmelita que presenciou as aparições de 1917 entrava no santuário de Fátima, tal como naquele dia Lúcia rezou. Agora e na hora de a nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima. Aproveite-me. Chegava assim ao fim esse regresso de Lúcia aos lugares onde nasceu e onde foi protagonista juntamente com os seus primos e o acontecimento que marcou a vida da Igreja e é hoje um núcleo gerador de fé para todos os povos, para todas as raças e culturas. Fátima 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 As paróquias da Malveira e da Venda do Pinheiro vão realizar uma peregrinação a Fátima neste dia 29 de Abril. Como estamos no centenário de aparições em Fátima, este ano as paróquias da Malveira e Venda do Pinheiro vão organizar uma peregrinação a esse santuário mariano e esta peregrinação tem como objetivo primeiro agradecermos a Nossa Senhora todas as graças que ela nos dá e depois pedimos-lhe que nos conceda através do seu Filho toda a força da fé que nos é necessária para vivermos segundo a sua vontade. Esta peregrinação que decorre sob o lema O Meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus tem o seguinte programa 10 horas Porta Santa, 11 horas Missa na Basílica da Santíssima Trindade, 14 horas Terço na Capelinha das Aparições, 15 horas Via Lutis no Caminho dos Pastorinhos até ao Calvário. As inscrições estão abertas, são feitas no final de cada missa, aos nins, as pessoas podem inscrever-se. Vai ser um dia muito bonito, certamente vamos sair desta peregrinação mais no nismo da Nossa Senhora e mais no nismo dos outros. Esta peregrinação de que falo vai realizar-se no dia 29 deste mês de Abril, partiremos às 8h30 e regressaremos às nossas casas por volta das 20 horas. Dia 29 de Abril, todo o dia de sábado dedicado à Nossa Senhora e ao Santuário de Fátima. O rei aos pastorinhos, que a Virgem falou, desligam-me as sombras, novas, 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 novas. Hoje em, Bento XVI, resignou a 28 de Ferreira de 2013. Após o anúncio oficial da renúncia que abriu caminho à eleição do Papa Francisco, os jornalistas registaram a curiosa e, para alguns, simbólica imagem de um raio caindo sobre a cúpula do Vaticano. A ligação do Papa Francisco ao dia 13 é também muito curiosa. Papa Argentino, 13 letras. Papa Francisco, 13 letras. Tornou-se Papa com 76 anos. 7 mais 6, igual a 13. Eleito 13 dias após a renúncia de Bento XVI. Data da eleição, 13 do 3 de 2013. 1 mais 3 mais 3 mais 2 mais 1 mais 3, igual a 13. Na Capela Sistina, 13 letras. Primeira missa como Papa. 19 do 3. 1 mais 9 mais 3, igual a 13. Papa Francisco, peguinem Fátima em 2017, na Esperança e na Paz, e com a canonização de Jacinta e Francisco. Todos os caminhos vão dar a Fátima. E todos os olhares daqueles que estão longe, através das televisões do mundo inteiro, estarão a olhar para Nossa Senhora do Rosário. O Papa Francisco, com Maria, peguinem na Esperança e na Paz. Em 2017, celebrando o centenário das aparições de Fátima em Portugal. A recebê-los estará o Presidente dos Afetos, o Professor Marcelo Rebelo de Sousa, que já esteve com o Papa Francisco no Vaticano. O Papa Francisco confirmou solenemente, no dia 20, que os dois pastorinhos, Francisco e Jacinta, serão canonizados. A Academia Sénior da Santa Casa da Misericórdia da Venda do Pinheiro, terá um novo workshop sobre o tema Fátima, desta vez dedicado ao Papa Francisco, e que será realizado por Ivone Marques no Auditório Nunes Forte da Santa Casa da Misericórdia da Venda do Pinheiro. O dia 2 de maio, às 14h30, no Salão da Santa Casa da Misericórdia da Venda do Pinheiro, teremos um workshop para conhecermos um pouco melhor a figura do Papa Francisco. É, sem dúvida, a figura internacional mais conhecida, mas precisamos conhecer melhor não só o homem, quem ele é, isso também talvez já conheçamos, mas sobretudo a sua missão, o porquê das suas viagens, o porquê da vinda dele a Fátima, e vamos conhecê-lo melhor, tanto quanto possível. E pronto, aqui estivemos a apresentar de uma forma sintetizada o que foi o nosso workshop no dia 18 na Academia Senna da Santa Casa da Misericórdia da Venda do Pinheiro, no Auditório Nunes Forte, com a presença de muitos amigos. Oxalá tenham gostado. Oxalá tenham gostado.